E neste domingo, vários acidentes de trânsito foram registrados em Guarapari. Também teve colisão em Anchieta e capotamento de veículo da Secretaria da Justiça. Veja só. Um carro saiu da pista e capotou no final da tarde deste domingo na Rodovia do Sol, próximo ao trevo de Setiba. O condutor foi socorrido pela ambulância da Rodo Sol e encaminhado até a UPA de Guarapari. Já no início da tarde de domingo, um carro e uma moto bateram na Rodovia do Sol em frente ao trevo do bairro Kubitschek. De acordo com a PM, o condutor e o carona da motocicleta ficaram feridos e foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. O motorista do veículo de passeio envolvido no acidente fugiu do local. Ainda durante a noite, ocorreu outra colisão entre um carro e uma moto, dessa vez na Avenida Paris, na Praia do Morro. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do veículo de passeio fugiu, mas logo depois, o proprietário do carro esteve no local e contou que o filho, que é menor, pegou o carro escondido e se envolveu no acidente. Também na noite deste domingo, houve uma batida entre um veículo Fiat Palio e uma caminhonete Amarok. O acidente aconteceu na Rodovia do Sol, em frente a Samarco, em Anchieta. Segundo testemunhas, a caminhonete seguia no sentido Anchieta quando o condutor teria feito uma ultrapassagem, invadindo a contramão e batendo de frente com o Palio, que vinha no sentido contrário. O motorista ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para o hospital de Anchieta. Já os outros ocupantes do carro tiveram ferimentos leves. E um carro a serviço da Sejus capotou no contorno da Rodovia do Sol, em Jabaraí, na manhã desta segunda-feira. De acordo com a Rodo Sol, o motorista contou que perdeu o controle da direção após ter sido fechado por outro veículo. Apesar do susto, o condutor sofreu apenas escoriações. Sobre o capotamento com o veículo da Sejus, a secretaria confirmou que não houve feridos e que a corregidoria está acompanhando o caso.